Música 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 Muita gente ainda não tem a menor consciência quanto ao uso e a escassez de água. Uma mulher que fazia limpeza na calçada em frente a justiça eleitoral, na avenida Lucas Evangelista 437, usava a mangueira como vassoura hidráulica. Fica aqui o alerta e um pedido, para que alguém daí, mais esclarecido, oriente esta funcionária. Música Os ingressos do Rock in Rio esgotaram e você não tem o seu? É, agora ou você corre para as bancas ou vai ficar de fora. Compre já sua Raspadinha Rock in Rio e concorra a ingressos para o festival. Ainda tem 30 carros, são 20 chances de ganhar e mais de 9 milhões em prêmios. É só confirmar os seus números da sorte. Raspadinha Rock in Rio, para quem gosta de música e de ganhar. Acesse raspadinha.com.br para mais informações. Um produto Loterge. Raspadinha Rock in Rio